Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo no canal, ó quem tá aqui. E aí galera, tudo bem? O querido. Ó, já vou iniciar o vídeo dizendo, não vamos voltar, não estamos voltando e estamos aqui só pra responder as dúvidas de vocês em relação à criação da Manu sendo pais separados, como que a gente lida com tudo isso, como que funciona, o que que a gente diverge e tudo mais, né? Então, vocês pediram muito esse tipo de vídeo aqui, vocês falam, 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 então a gente resolveu trazer esse conteúdo pra vocês, então já deixa like, se inscreve no canal, ativa sininho, faz o combo completo, porque esse vídeo é o vídeo de milhões, hein? Isso aí, esse vai ser a parte 1 e lá no canal do Jonathan vai sair a parte 2 e aí a gente vai responder tudo pra vocês, conhecer todas as dúvidas, enfim, acho que a galera vai gostar desse vídeo, hein? Vai, com certeza. A Jéssica Tomé, 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 não sei como é que fala. Tomé, pô. Tomé. Beijo, Jé, mandou aqui. Como vocês lidam com as birras? Ela faz mais birra com um e com o outro? Não? Bom, são duas perguntas em uma aí já. Quer responder, responde. Bom, essa questão da birra foi uma fase muito difícil, porém eu tava até conversando isso agora com a Gabi, quando a gente tava selecionando as perguntas, que foi uma fase que passou muito rápido, porque a gente tava numa conexão toda hora falando, olha, ela fez isso aí, fez isso aqui e tal, aí a gente foi cercando, cercando, cercando e passamos por essa fase tranquilamente. Tinha birra comigo, tinha birra com ela, normal, mas nada assim muito... Mas eu acho que ela é mais manhosa e birrenta com você. Isso é? Não, é mais manhosa e birrenta, não. É, sim. Aí quando ela vem do pai, ela já fica... Cheia de mãe, de menina. Às vezes, quando tá com nós dois, né, tipo, vai colocar o tênis, por exemplo. Ai, tô indo, me ajuda. Me ajuda. Tipo, ela colocaria sozinha. É, manhosa. Mas em relação a lidar com as birras também, ela ainda faz birra de vez em quando, mas teve uma época, acho que dois aninhos, dois aninhos foi a época de muita birra, era birra todo dia. Três aninhos e meio, então se você tem filho que vai chegar nessa idade aí, já fica esperto, já prepara. E aí a gente se conversava todo dia, eu acho que esse era o diferencial. O que que ela fez hoje de birra? Como você lidou com isso? O porquê que ela fez também. O porquê que ela fez essa birra? Como que a gente vai reagir a isso? Então, todo dia a gente se conversava, todas as birras que ela fizesse, a gente se conversava em relação a isso, a como lidar, pra tratar da mesma forma. Não adianta chegar em casa e ela fizer uma birra ou sempre. Não, isso aí. Dá a mão nela e ele só deixa de curtir. E tem uma coisa que a gente tem, é, tem já desde sempre, desde que a gente se conheceu, é que esse negócio de bater a gente não... É, exato. A gente não gosta. Então, vamos lá. A Sá Felício Blog, um beijo, Sá, mandou aqui. Qual a regra que vocês estabelecem pra Manu, que é rígido? Tipo, sem celular, essas coisas. Eu acho que é uma regra que nós dois temos que... Não é bem... Nem é muito conversado, mas a gente tem é sobre... Tablet, celular... Tablet, tempo de tela também. Tempo de tela. Mas eu acho que ainda na sua casa ela ainda assiste mais desenho do que aqui, né? Não, eu acho que não. Não sei como é que é aqui, mas ela não assiste tanto. Meu, aqui ela raramente assiste. Ela assiste assim, tipo... Um pouquinho, já enjoa e sai, mas... É, e a gente concorda em não dar celular, tablet, só em último caso, né? É, e a gente concordou meio que no automático. A gente nem conversou tanto sobre isso, os dois pensam igual, então tipo, foi natural, né? Celular, tipo, eu dou joguinho pra ela, vamos supor, tá no restaurante, ela já tá muito inquieta, não tem mais o que fazer, última opção, aí eu dou o joguinho no celular pra ela. E quando joga, é jogo educativo, né? É. Que desenvolve lá coisa de forma, cores, inglês. Exato. E aí, em relação a isso, é bem tranquilo. Mas, sua terapeuta, Bruna Silva, um beijo, Bruna, parabéns pela maturidade de vocês, sou filha de pais separados, eu sofri muito no meio das brigas. E realmente, eu também passei por isso, então acho que isso era uma coisa que eu não queria que acontecesse com a Manu. A gente fez sempre questão disso, deixar bem pontuado e tal, porque a gente sabe que, querendo ou não, se não for feito do jeito certo, do jeito menos traumático possível, vai respingar na criança e em algum momento isso vai explodir na vida dela, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar e é super tranquilo isso. Sara Silva, um beijo, Sara. Beijo. Como fica o diálogo? É todo dia ou é só quando acontece algo com a Manu? Não, é todo dia. Todo dia. Se fala, conversa sobre ela. Ah, manda fotinho, manda videozinho, liga. Todo dia, todo dia. Todo dia. Borges, 1909281... Telefone. Beijo. Já aconteceu de, por exemplo, a Gabi decidir que a Manu não fosse dar doces e você... Sim. E tem a outra que tá perguntando qual é o combinado em relação à alimentação da Manu. Enfim, algumas pessoas perguntam muito sobre isso. E a gente conversou sobre isso hoje, inclusive. Hoje, agora. E tipo, pra vocês verem que a gente sempre conversa, tipo, super natural sobre essas coisas. Sim. E assim, às vezes eu dou um kinderô. Às vezes não, sempre. Não, sempre não. Porcaria, você sempre dá porcaria pra ela. Não é tanto assim, não. Mas aí a Gabi falou, olha, vamos fazer assim, diferente e tal. Mas ela também gosta de comer muita fruta, então isso não vai ser algo tão difícil. Mas ela pontuou isso, eu entendi o lado e tudo mais, a gente conversou. Então vai ser uma coisa que a gente resolveu na hora, pra vocês verem como é que é. É. Aqui. Na verdade, eu sempre falei isso. Ah, não gosto que dê doce. Não gosto que... Aí você, ah... Ah, mas tá grande já, tá com três anos. Ah, toma bolacha recheada, toma não sei o que. Não, ela parou, com bolacha recheada eu cortei naquela vez que você falou. Obrigada. Aí eu acho que essa é a única treta, a parte da alimentação. Porque eu sou do time, vocês sabem, do fitness, da comida. Eu também sou agora, Fih. Ah, é? Então tá bom. Projetão. E a Manuela é uma criança que come muito bem, muito bem. Ela come de tudo. Acho que lá em casa ela come amora azeda, no pezinho de amora dela lá, ela pega na ceda. Ela gosta. Só que aqui em casa, você vier na geladeira abrir, não vai ter doce, bala, bolacha, não vai ter. Casa de rata de academia desse jeito. Não vai, não vai. Não, assim, eu compro, pra dizer que não tem, eu compro iogurte pra ela, sei lá, um yakuchi, um suco, mais coisas, né? Sim. Mais saudáveis, não bolacha recheada, não vou comprar. De vez em quando uma balinha, minha mãe dá, meus irmãos, é... Enfim, acontece, mas eu não gosto muito, não. Mas é, tem que dar uma diminuída, às vezes. É. Cerqueira Ana, um beijo. Beijo. Como funciona em relação às roupas? Você manda a mochila pra ela ou as roupas são separadas? As roupas são separadas, gente. Ela vai aqui com o look daqui da casa da mãe dela, aí chega lá, ela troca, vai fazer as coisas e depois ela vai embora com esse mesmo look. Então fica o look lá, o look aqui. É, tipo, tem roupa dela aqui, as roupas dela da casa da mãe e as roupas dela da casa do pai. Só que tem uma coisa que acontece, é que a Gabi, tipo, ela arruma a Manu super linda, maravilhosa, parece uma blogueirinha, né? Aí chega lá em casa, a Manu desmonta. Porque ela vai tirando laço, vai tirando sapato e vai mexendo com coisa. Vai brincar na terra, não sei o que. Então, mano, às vezes eu boto pra Gabi e a Manu tá descabelada porque ela brincou e tal. Ai, eu falo, meu Deus. Mas já desmontou, já virou abóbora. Mas é normal. Mas ela em si já é muito, assim, vaidosa, né? É, e ela tá numa fase que, tipo assim, papai, eu quero esse tênis, eu quero essa roupa. Às vezes não tá combinando nada com nada. Ela quer colocar pulseira, quer colocar laço, mamãe, eu laço. Sim. Então, é basicamente isso. Caro a Dilson, um beijo. Beijo. Como vocês conseguem ser amigos depois de estar separados? Você respondeu, eu espero. Eu acho que a gente viveu o processo, né? Perfeito. Na verdade. A gente viveu o processo, tipo, separação, nunca é um negócio de, tipo, ah, normal, separou. Porque quando tem, existe um vinho, um carinho e tal, é meio complicado, mas você tem que viver os processos. Vai ter um processo meio de briga ali, que vocês não querem se ver e tal. Vai ter um processo mais... De ódio. De ódio. Não, de ódio. Sim, tem processo que eu não queria olhar pra sua cara. Mas aí passou. E depois vai se aproximando e tal. Aí vai ficando e a gente tem uma boa relação em prol da nossa filha. Mas eu acho que talvez até se não tivesse filha, a gente também teria uma relação legal também, sabe? Tem uma pergunta exatamente assim, ó. O Fabíola mandou. Acredita se não tivesse a Manu, manteriam essa relação tão próxima após o fim do casamento? Eu não sei. É. Eu acho que não. É. Talvez, tipo assim... Talvez seria uma relação, assim, um pouquinho mais distante, mas sempre existiu respeito, carinho. A gente mora numa cidade que, tipo, a gente poderia se encontrar em alguns lugares em comum, a gente se vê, se falar. Mas, obviamente, que a Manu faz a gente ter um vínculo eterno. E, tipo, ela me deu o maior amor da minha vida e eu dei o maior amor da vida dela. Então, tipo, é impossível não ter isso. Exatamente. E a Manu também perguntou como foi no início da separação. Se a gente soube separar bem as coisas. Eu acho que no início foi mais difícil. Isso foi mais difícil. Mas, assim, sobre a Manu, era mais tranquilo, mas aí tava vivendo aquela fase mais turbulenta, tal, de muito recente. A Paloma perguntou sobre a educação. Como fazem pra aplicar a mesma linguagem ao educar? Eu acho que tem que conciliar, né, as ideias. Conciliar, tá em sintonia, conversar. É. Não tem jeito. Pra não ter essa divergência. A C.E. Sampaio. Como vocês conciliam a vida de solteiro sendo papais? Ué. Dia de papai, dia de papai. Dia de solteiro, dia de solteiro. É, sobre isso. É tranquilo até. Tipo, assim, eu acho que também as pessoas querem saber em relação com a gente conhecer alguma pessoa. Sim. Eu acho que tem que ser o último passo. Apresentar, né, tipo, a criança e tudo mais. Porque querendo ou não, acaba se apegando. Então, tem que viver essa vida de solteiro quando a criança não tiver. É, e saber separar bem as coisas, tá? Porque, igual ela falou, pra você apresentar alguém, essa pessoa tem que ser muito importante pra você, porque você vai colocar na vida do seu filho, que é quem você mais ama, quem é mais importante pra você. Então, é bem tranquilo em relação a isso. O que a gente mais diverge na criação da Manu, a Cristiane perguntou. O time. É, o time é... Ai, que ódio. A cor do time dela até aqui, viu? Gente, a Manuela, ela tem... Nossa, ela tem o Eugênio Ford. Eu falo, Manuela, o Palmeiras é feio. Ela não é feio não, meu pai falou que é legal. Não adianta. Ela é palmeirense por causa do pai, e eu não consigo mudar a cabeça dela mais. A Gabi até tentava, mas... Tentava, mas desistiu. Ela desistiu. É porque você assiste mais jogo, eu acho, do que o... Tipo, o Palmeiras, de fato, é melhor que o Corinthians. Ai, olha, eu não começo. É uma criança de muita opinião, gente. Vocês veem que três aninhos, gente. Coitada, gente. Vai ser tão zoada na escola. Eu já fui zoada na época. Agora ela tá pegando a fase boa, né? Vamos ver. A última pergunta pra encerrar. Meire Amaro, um beijo. Beijo. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram pra chegar na maturidade que vocês têm hoje como pais separados? Maturidade? Eu não sei a resposta disso ainda. Assim, a gente passou por alguns perrengues, né? Em relação a lidar, a rotina, não sei o que. É que nem o que a gente tava conversando agora. Tipo, ciúmes no início. Sim. É porque quando tudo é muito recente, então, tipo, já mistura tudo esse universo. Eu sempre fui muito tranquila. Mas ele, tipo assim, ainda teve uma época que dava umas tretas, ciúmes, não sei o que lá. Sim. Mas aí, acho que é o que a gente falou. Processo. Vivemos o processo. O processo. Passou. E a gente está de novo. Às vezes o processo passa mais rápido pra uma pessoa, passa mais lento pra outra pessoa. Pra outra, é. Então, tipo, hoje a gente tem uma relação de boa, legal e tal. Isso vai ser bom pra Manu e pra gente também como ser humano, né? Que eu acho que isso é muito importante. Você encerrar ciclos e estar bem, sabe? Não ter nada ponta solta, nada desse tipo. Eu acho que os pais, eles não precisam ser amigos, amigos, mas pelo menos precisa ter respeito e maturidade pra lidar. Se for amigo é um plus, né? Vai ser bom também, beleza. É assim. Bom, vamos pra parte 2, lá no canal do Jonathan? Então, corre lá pra assistir a segunda parte do vídeo no canal dele. Já se inscreve lá também. Espero que vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas de vocês. Lá vai ter muito mais, hein? Vai. Então, ó, um big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri